Boa noite meus irmãos, a graça e a paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo esteja comigo e com vocês nessa noite de louvor e adoração eu quero pedir para que desde já você vá acalmando o seu coração vá acalmando e entrando em sintonia com o nosso Deus que se faz presente através do seu Santo Espírito para que nessa noite Deus fale ao seu coração silenciosamente aguardemos pelo entróico e pela entrada do coral Música 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 E assim que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se faça presente nesse lugar, que o seu Santo Espírito seja derramado sobre as nossas vidas de tal forma que assim como o coral Levitas, todos nós nessa noite como Levitas do Senhor possamos louvar e adorar o seu Santo Nome eu quero convidar o Senhor, eu quero convidar o Senhor, nós vamos orar nesse momento clamando pela presença de Deus no nosso meio louvado seja Senhor o teu nome para todo e todo sempre que alegria Senhor poder louvar o teu nome a alegria Pai que sentimos ao nos unirmos como irmãos a uma só voz para proclamar, para exaltar e para adorar o Senhor que nos fez, que nos criou e que nos ama recebe pois as nossas vidas que a ti agora consagramos recebe pois esse culto Senhor que agora prestamos a ti que cada oração, que cada canção, que cada leitura e a proclamação da sua palavra possa Pai encontrar nos nossos corações abrigo de tal forma que nesta noite o teu povo saia daqui edificado e saia daqui preparado para ser testemunha tua amanhã onde todos nós estivermos fala aos nossos corações nesta noite é no nome de Jesus Cristo que oramos agradecidos amém vamos ler juntos, todos juntos os primeiros três versículos do Salmo de número cento e vinte e seis Salmo de número cento e vinte e seis todos juntos quando o Senhor restaurou a sorte de Sião ficamos como quem sonha então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo então entre as nações se dizia grandes coisas o Senhor tem feito por eles com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós por isso estamos alegres louvado seja o nome do nosso Deus se você está feliz se você está alegre dá um abraço bem gostoso em quem está do seu lado e chama ele para junto de você louvar o nome do nosso Deus 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 Jesus Deus 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 Amém. 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 Deus é o poder e tua É a glória pra sempre a fim Deus é o peito Deus é o poder e tua É a glória pra sempre a fim Deus é o peito Deus é o poder e tua É a glória pra sempre a fim Deus é o peito Deus é o peito Poder e tua É a glória pra sempre a fim Deus é o peito Deus é o poder e tua É a glória pra sempre a fim Deus é o peito Deus é o peito É a glória pra sempre a fim Deus é o peito 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 Certo que nós ainda não podemos subir, mas essa canção, inspirada na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, clama para que o céu venha até nós. O céu é Jesus, quem está com Jesus, experimenta o sabor do céu, por isso eu quero que você agora, com seus lábios, clame e peça, clame para que o céu seja derramado na sua vida, clame para que o Espírito Santo de Deus seja ministrado nesse lugar, de tal forma que o seu reino seja percebido, de tal forma que o seu reino seja vivenciado por mim e por você. Venha ao céu, se faça o teu reino, Senhor, louvado seja. Amém. 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 Fúrbio tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo tua presença Teu sorriso lida em mim Eu seguro em tuas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Pai, eu amo tua presença Pai, eu amo tua presença Eu preciso de mim Liga bem forte, segura Eu seguro em tuas mãos Eu confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Quero ir mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Pois a tua glória Pois a tua glória Eu quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória Me envolva tua glória Tua majestade é real Bem forte Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória Oh Deus Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Pois a tua glória Quero ver Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória E poder Com a majestade é real Com a luz e louva em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória E poder Tua majestade é real Tua majestade é real Tua voz recue em meu ser Jesus Nós amamos Tua presença Joab, presbítero da segunda igreja Faz uma oração pra gente Agradecendo pelos dízimos e ofertas Pedindo pra que Deus Faça desses dízimos e ofertas Benção nesse lugar Oremos Estenda as Suas mãos Pai, 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 Pai Nosso filácio Nosso Deus, Pai, nós te louvamos Bendizendo o Teu nome Que Tu és digno na honra Toda a glória do nosso louvor Que nos pediu, Pai, abençoar Aquele que vai até a frente Trazer um pouco de muito Daquilo que tem nos abençoado A cada dia das nossas vidas, Pai Que esses recursos Sejam pra Tua honra E glória do Teu nome Peça a obra nessa igreja, Pai Fica, Senhor, conosco nesta noite Abra os nossos corações Pra ouvir a Tua palavra Eu te pedo e agradeço hoje E sempre Amém Vocês podem se sentar Meus irmãos Como vocês já perceberam Desde o entróito Nós contamos com a presença Do coral Levitas Coral da segunda Igreja Presbiteriana Independente De Rio Preto Querida Segundinha É uma alegria Tê-los aqui conosco Desde já Agradecendo Evônio Por todo Todo esforço Para que ele fez Para que vocês Estivessem aqui Abençoando as nossas vidas Dizer A igreja Que Recebe A alegria Que eu sinto No meu coração Em receber Esses irmãos aqui Muitos jovens Que hoje Assim como eu O meu cabelo Ainda não clareou tanto Mas está caindo tudo Em compensação Mas tanta gente Com quem eu convivi Na juventude E ver Rever aqui É muito gostoso Ouvir o coral Da segunda igreja E o coral Da segunda igreja Que tem a Lídia Como diretora Que tem o Flávio E o Guilherme Como músicos E que tem A nossa querida E amada Irmã À frente do coral A Zuleika Ela tem feito Um trabalho Que merece Ser destacado Eu quero Que vocês Hoje Hoje Todos vocês Orem Pela Zuleika Para que Deus Possa fortalecê-la À frente Desse ministério Tão bonito Que ela tem Conduzindo São muitos corais Que ela conduz Lá em Rio Preto Deus abençoe A sua vida Zuleika É uma alegria Recebê-la Aqui com a gente Também E acompanhando o coral A presença Do nosso irmão Pastor César Augusto Ele vai trazer No momento oportuno A palavra da noite Para nós Para nós da juventude É o Guto E o pastor César Augusto Pastor auxiliar Da segunda igreja Está lá Desde o início do ano Auxiliando O pastor Fábio Leva o nosso abraço Ao Fabinho Leva o nosso abraço Ao Conselho O Evônio Leva o nosso abraço Ao Conselho A nossa gratidão Pela presença de vocês Aqui com a gente Está bem? Vamos ouvir Nesse primeiro momento O coral E a apresentação Do coral Passa a palavra Para o céu Pastor Para que ele A partir de agora Junto com o coral Conduza Os nossos trabalhos Paz do Senhor igreja Boa noite a todos É com muita alegria Que viemos aqui Eu já falo em nome Do coral É com muita alegria Que trazemos também O abraço Da nossa Amada segunda igreja Aqui não temos Só o coral Temos também Vários membros Nossos aqui Gostaria de pedir Que os irmãos Levantassem As mãos aí Os irmãos da Nossa segunda igreja Lá de São José do Rio Preto Isso Levitas Levitas com azuleik Em nome de Jesus Aleluiu Música Porto de noite a todos Toda honra, toda glória Ele darei Pode ter, pode poder de Deus Pode poder, grande Senhor Que louvarei Todos todos exaltaram De Deus o nome Cristo Rei, vencedor De todo louvor Grande Deus Poder, poder de Deus Cristo morreu Para me salvar Glórias a Ele Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Santo, Santo, Santo Deus o impotente Certo de manhã Cantaremos Teu louvor Amém 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 Amém. 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 Os presbíteros são Ezequiel. Amém. Fazer essa oração pedindo para que nesse momento Deus use o pastor César para falar aos nossos corações. Oremos. Grande Deus dos Deus, Pai de finita bondade, rendemos graças a Ti Senhor, por esse momento tão alegre e feliz que o Senhor nos concede, de estar na Tua casa, junto com os irmãos, louvando o Teu nome Santo, que só Tu és o Deus verdadeiro. Venha, Senhor, abençoar cada coração aqui presente. Abençoar o Pai, esse coral que está nos visitando, que ele seja um abenço para onde eles forem. Abençoe todos aqueles que estão aqui ouvindo, para que todos sejam ricamente abençoados por Ti. Agora, Senhor, uma benção especial, pedimos para o pregador dessa noite, que ele fale com inspiração lá do alto, que o Espírito Santo venha falar com ele através da Tua Palavra. Amém. 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 para vocês que eu vou preparar um grande lar para vocês, e os discípulos ali começam a se perguntar para Jesus, mas como queremos para lá? Qual que é o caminho? E Jesus olha para Filipe e diz, como assim vocês estão perguntando qual que é o caminho? E ele declara as palavras, ele diz, eu sou o caminho e a vida, ninguém, hoje estamos comemorando no calendário litúrgico da igreja cristã, a ascensão de Jesus, quando nas palavras do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro, quando Jesus foi assunto aos céus, ele foi levado em glória as palavras do evangelista Lucas, ele declara que quando Jesus subia, ele abençoava os seus discípulos, e enquanto Jesus subia, o anjo desceu e diz, da mesma forma que ele está subindo, ele voltará para buscar os céus, subindo em glória, ele voltará em glória para nos levar para este lar que acabamos de cantar, porque hoje somos estrangeiros aqui, o nosso lar não é aqui, só que como diz uma música, a vida eterna começa no momento em que vivemos para encontrar o nosso Senhor Jesus, já temos a vida eterna em nós garantidas através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Você crê nisso? Convido então você a abrir a sua Bíblia no texto do evangelista João também, capítulo 21, nós vamos ler a partir do versículo 15, texto de João capítulo 21 a partir do versículo 15, os irmãos nesse mês estão meditando com uma série de mensagens que diz, caminhos da integridade, e o pastor Marcos, ele foi tratando com os irmãos a respeito da integridade de coração, a integridade nos relacionamentos, a integridade na vocação, eu estou certo? Sim? Amém! E hoje nós iremos concluir essa série de mensagens falando a respeito da integridade com Deus, já que nós tratamos todos esses assuntos, nós não poderíamos deixar de falar que temos que ser íntegros com Deus, uma vida de serviço com o Senhor é uma vida de integridade, o Senhor não aceita que sejamos mais ou menos, ele não aceita mistura, ele aceita somente o que é de coração sem máscaras, ele aceita aquilo que é puro, integridade é isso, é pureza, é ética, é aquilo que não se mistura, uma coisa íntegra é você ser totalmente pura naquilo que você faz, não adianta você querer ser misturado, uma pessoa íntegra ela não mistura valores, ela não confunde as coisas, ela sabe o que é certo e o que é errado, e ela entende para o lado correto como sempre, isso é integridade, e eu não consigo deixar de me lembrar também dessas palavras de Jesus quando ele interroga Pedro, uma passagem super conhecida, só que a integridade nos faz refletir a respeito de nós mesmos, e o apóstolo Pedro em toda sua caminhada com Jesus durante aqueles três anos, eu creio que ele não tinha um pensamento correto a respeito de si mesmo, mas com Deus não é assim, e Jesus ele leva a Pedro a refletir a respeito dele mesmo, eu convido os irmãos a lerem junto comigo, João capítulo 21, a partir do versículo 15 que diz assim, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo, ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo, tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas, pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas, até aqui, eu gostaria de ler toda a passagem, só que ficaria muito extenso, porque esse capítulo 21, ele começa a tratando a respeito de alguns discípulos, que eles estavam desesperançados, eles estavam confusos a respeito do que estava acontecendo, eles não estavam entendendo muito bem, eles não tinham assimilado ainda o que estava acontecendo, por três anos eles caminharam com Jesus, eles acreditavam que Jesus seria aquele que tomaria o poder, e eles como os discípulos daquele mestre, seriam aqueles que seriam tratados, talvez como os fariseus, como os mestres da lei, só que de repente o mestre morre, e de uma forma tão cruel, e aqueles discípulos abandonaram Jesus, no terceiro dia Jesus ele ressuscita, e começa a aparecer de forma esporádica ali, com os discípulos, com as mulheres, cada hora de um jeito, cada hora de uma forma, e eles estão perdidos, e Jesus havia dito para Maria, falando, avisa para eles que eu quero encontrá-los, lá na Galiléia, e eles vão, e lá eles estão à espera do mestre, só que parece que o mestre demorou para chegar, então Pedro certa noite, ele decide, eu vou pescar, ele não foi sozinho, mas seis discípulos decidem ir junto com ele, e eles estão pescando, capítulo 21, desde o começo, eles estão pescando lá no mar da Galiléia a noite passa, não sei quantos irmãos aqui já pescaram de noite, uma vez eu saí para pescar de noite, com o avô da minha mulher lá no Rio Grande, eu estava lá, e eu nunca tinha feito isso na vida, eu estava lá, e eles pescando, e eu estava igual os discípulos lá que eu não estava pegando nada, estava ali, de repente chegou no meio da madrugada, eu falei para eles olha, desculpa aí, eu vou deitar ali no canto do barco, eu vou dormir, porque não está dando certo, eu estou morrendo de sono tudo escuro, eu não estou pegando nada, foi triste a cena, eu achei que eu era um pescador, mas eu vi ali que eu não entendia nada, então eu dei uma de Jesus, eu fui no cantinho do barco lá e dormi, enquanto a coisa acontecia mas foi frustrante para mim, assim como foi com eles, e eles eram pescadores profissionais e de repente a noite passa, e nada deles pegarem peixe quando eles estão retornando, tem um homem lá na praia, um pouco longe grita, ei, vocês pegaram peixe aí? não, não pegamos nada então volta lá joga para o lado direito do barco imagina essa cena vocês já pararam para se perguntar? Jesus não estava dizendo para o Guto que nunca tinha saído para pescar na madrugada Jesus estava falando para pescadores profissionais os pedreiros estão consertando aqui, refazendo o muro imagina você chegar para o pedreiro e falar ó, peraí, você está errado faz do outro jeito o que será que vocês vão ouvir desse pedreiro? era mais ou menos isso que aconteceu só que as vezes as memórias que nós temos do passado elas doem, não é verdade? muitas vezes existem memórias que nós temos em nossa mente que elas doem a nossa mente tem uma capacidade imensa de guardar coisas nós temos uma capacidade imensa de memorizar alguns pesquisadores dizem que o ser humano tem a capacidade de memorizar mais ou menos 10 gigabytes é muita coisa talvez nós passaremos a vida toda e não vamos conseguir desfrutar de 100% do cérebro só que o senhor não disponibilizou para o ser humano a tecla delete para a gente deletar das nossas mentes memórias que são doloridas eu me lembro de quando eu era criança nós morávamos em São Paulo e a nossa casa lá em São Paulo era um sobrado e a garagem era debaixo da casa então tinha um espaço bom para a gente ir até na garagem e era uma altura até que considerável também porque lá em São Paulo é muito morro assim eu morava perto do do pico de Jaraguá ali é uma coisa bem acentuada e tínhamos uma cachorrinha que ela dormia na garagem e certa noite meu pai e minha mãe eles foram na igreja e deixaram em casa eu, minha irmã e meu irmão eu sou o caçula ficamos nós três e o caçulinha espertinho aqui decidiu dar comida para a cachorra só que eu não desci lá embaixo para dar comida para a cachorra eu quis dar comida para a cachorra de cima olha que maravilha e o que que aconteceu? eu caí para baixo de cara enquanto eu estava caindo meu irmão e minha irmã tentou segurar minhas pernas ali só que eles não conseguiram eu caí, bati a cara quebrei tudo minha mãe até hoje disse que não sabe como que eu tenho como que eu não tenho cicatriz do que ficou porque disse que o estrago foi feio e até hoje eu ainda tenho memórias doloridas eu não gosto muito de entrar em elevador eu tenho medo de chegar às vezes numa distância considerável alta porque aquelas memórias por mais que eu não tenha o 100% daquela lembrança ainda é doído dentro de mim e é interessante que enquanto eles estão pescando a noite passa eles não pescam nada eu acho que na cabeça deles eles começaram a se lembrar de algo que tinha acontecido que era basicamente igual a isso principalmente se tratando desse homem que nós acabamos de falar Pedro Pedro há um tempo atrás está descrito lá no evangelho de Lucas capítulo 5 ele passa a noite inteira e não pesca nada quando ele chega na ponta da praia Jesus estava ensinando o povo na beira da praia o povo começa a se aglomerar em volta de Jesus ele decide subir no barco de Pedro ao terminar o seu ensino ele diz pra Pedro Pedro vai lá e pesca e ele diz mestre nós passamos a noite inteira e não pescamos nada parece essa cena aqui não parece? passamos a noite inteira e não pescamos nada mas pela sua palavra eu vou lançar as redes ele estava dizendo eu já disse que nós não pescamos mas se der errado a culpa é tua mais ou menos isso não é? pela tua palavra eu vou pra lá pescar então ele vai lança as redes e de repente vem tanto peixe naquelas redes que é necessário um outro barco para ajudá-los a puxar as redes já estavam quase se rompendo de tanto peixe que existia e novamente a cena a noite inteira eles pescando e nada e um homem lá no canto da praia diz joga a rede pro outro lado pro canto direito do barco agora é interessante que aquele Pedro retrucador aquele Pedro expressivo aquele Pedro furioso muitas vezes não diz palavra alguma ele simplesmente lança as redes na mente dele ele já estava sabendo o que estava acontecendo ali ele já tinha na mente dele o que estava naquela praia aguardando por ele e no momento em que eles lançam a rede a palavra diz que eles começam a puxar e o trem começa a pesar que as redes estavam quase se rompendo o discípulo a quem Jesus amava que é João olha pra Pedro e diz Pedro você já sabe quem que está lá na praia não sabe? é Jesus Pedro naquele mesmo instante veste a sua capa da forma com que ele está ele pula na água e vai nadando vai nadando nadando eu imagino que enquanto ele vai nadando ele vai se lembrando daquele Pedro que jogou as redes e voltaram cheia de peixes daquele Pedro que sempre quis construir barracas pra Jesus daquele Pedro que disse que Jesus era o filho de Deus daquele Pedro que negou Jesus por três vezes daquele Pedro que fugiu de Jesus a memória de Pedro estava doente a memória de Pedro estava enferma neste momento imagino que Pedro estava com a cabeça fervendo ele pula e de ímpeto vai nadando até na presença de Jesus só que a palavra diz que quando o barco chega ele ajuda o barco a voltar Pedro ele nadou mas não teve coragem de encarar Jesus sozinho ele ficou no meio do caminho e no momento em que o barco está chegando Jesus diz para os discípulos tragam os peixes que vocês pescaram os discípulos levam Pedro ajuda a puxar a rede só que o interessante é notar que Jesus ele não precisava de peixe Jesus já estava com os peixes na brasa ali na sua churrasqueirinha ele já estava tudo preparado ele não precisava de peixe algum eu fico pensando que Jesus está dizendo para Pedro Pedro puxa a rede traz aqui Pedro traz aqui Pedro coloca os peixes aqui se você ler um pouquinho antes do que nós acabamos de ler vocês vão dizer que existe uma quantidade de peixes aqui segundo o evangelista Lucas capítulo 5 lá não se conta os peixes lá apenas diz que existia muitos peixes mas aqui Jesus pede para que traga os peixes e Jesus deve ter olhado para Pedro e disse conta Pedro nós temos tempo pode contar conta quantos peixes nós temos aí e os peixes são contados existia quantos peixes ali? quem se lembra? 153 grandes peixes devia ter muitos peixes pequenos também imagino que depois de ter contado todos aqueles peixes Jesus olhou para Pedro e disse e agora Pedro o que você vai fazer com esses peixes aí? e agora Pedro o que você vai fazer com essas redes que você adquiriu aí? porque Pedro não tinha mais redes as redes de Pedro ficaram há 3 anos atrás e agora Pedro o que você está fazendo com isso daí? eu não te chamei para ser pescador de peixes Pedro eu te chamei para ser pescadores de almas ou pescadores de homens o primeiro ensinamento que eu tiro dessa passagem que diz respeito a integridade com Deus é que se nós queremos integridade com o nosso Senhor em meio as dificuldades nós não podemos voltar a ser quem nós éramos antes em meio as frustrações da vida nós não podemos voltar a ser o velho homem a velha mulher o velho adolescente o velho jovem em meio as dificuldades da vida nós não podemos voltar para trás porque o próprio Pedro ele vai dizer na sua segunda carta capítulo 2 versículo 22 o cachorro volta ao seu próprio vômito a porca lavada volta a enrolar na lama talvez Pedro estava lembrando dele mesmo vocês já viram algum cachorro comer o próprio vômito minha cachorra às vezes faz isso nossa pensa numa coisa nojenta da mesma forma com que nós achamos isso nojento o senhor se entristece a cada filho teu que volta a praticar aquilo que fazia antes se queremos ter uma vida de integridade com o nosso senhor nós não podemos voltar atrás diante das dificuldades nós não podemos retroceder meus irmãos em meio a frustrações existe o espírito santo de Deus que nos consola em meio as frustrações ainda existe o nosso senhor jesus cristo que disse eu estarei com você todos os dias até o fim até o fim em meio as frustrações nós devemos nos agarrar ao nosso senhor jesus isso é verdadeiro gente isso é prático se você quiser ter uma vida íntegra com o nosso senhor não volte atrás em meio às dificuldades e depois de eles terem contado aqueles peixes ali eu imagino aquela cena um pouco constrangedora ficou aquele ambiente meio que jesus olhando para eles e dizendo bonito hein voltaram a ser quem vocês eram mas tudo bem jesus continua com a sua refeição ali ele já estava com os peixes na brasa e enquanto eles comiam conversa vai conversa vem jesus olha para pedro e pergunta pedro você me ama mais do que estes outros pedro responde sim senhor te amo a conversa continua o jantar está rolando ali jesus conversando e de repente no meio da conversa jesus olha para pedro novamente pedro você me ama jesus ele já estava começando a dar uma espremida ali já estava começando a tirar caldo de pedro pedro olha para jesus e diz sim senhor eu te amo jesus olha para pedro tudo bem apacenta as minhas ovelhas então pedro a conversa continua a refeição está servida está um ambiente agradável ali jesus eu acho que já começa a incentivar os seus discípulos e de repente no meio dessa conversa pedro tu tu me amas nesse momento o semblante de pedro cai digo que neste momento a máscara cai nesse momento o verdadeiro pedro aparece nesse momento galo canta nesse momento pedro se lembra daquele cara impetuoso daquele cara que quando jesus disse que ele teria que sofrer pedro bateu no peito e disse jesus jamais isso vai acontecer com você eu não vou deixar eu estou aqui talvez pedro se lembrou da cortada que ele deu na orelha do mal com vocês se lembram o nome dele era mal com e pedro com certeza se lembrou de que o último olhar que ele tinha cruzado com jesus foi depois dele ter negado o senhor por três vezes e o galo cantou aqui já não existia mais aquele pedro impetuoso aqui já não existia mais aquele pedro que batia no peito aqui existia um pedro que teve que engolir o seu orgulho teve que olhar para jesus e disse jesus tu sabes de todas as coisas tu sabes que eu te amo aqui existe o jogo de palavras não sei se os irmãos conhecem aquele jogo de palavras gregas quando nós tratamos de amor em português existe apenas uma palavra você diz que ama sua esposa você diz que ama seu marido com a mesma palavra que você ama o seu cachorro com a mesma palavra que você ama comer uma pizza só que no grego não é assim quando jesus perguntou para pedro as duas primeiras vezes ele utilizou a palavra ágape que quer dizer um amor incondicional um amor que se doa um amor verdadeiro um amor que se entrega e as duas primeiras respostas de pedro são filéu a palavra filéu quer dizer amor de amigo o amor de amizade o amor entre irmãos o amor entre pessoas que se conhecem então jesus estava perguntando pedro você me ama incondicionalmente você seria capaz de dar a sua vida por mim pedro responde sim senhor você é meu amigo jesus novamente pergunta pedro você me ama de verdade pedro você me ama um amor que seria capaz de se entregar por mim sim jesus você é meu amigão eu te amo como um amigo jesus você está aqui a terceira pergunta de jesus é a pergunta que doeu jesus já não mais pergunta sobre o agape jesus pergunta com a mesma palavra de pedro pedro você me ama como um amigo talvez na cabeça de pedro soou assim pedro depois de tudo que eu fiz por você pedro depois de eu ter te chamado lá atrás depois de ter caminhado contigo depois de ter te ensinado tudo isso depois de você me trair pedro depois de eu te aceitar aqui novamente tudo que você tem por mim pedro é um amor de amigo e pedro tem que abaixar a cabeça e dizer sim senhor tu sabes de todas as coisas tu sabes que o que eu tenho para te oferecer hoje é apenas uma amizade nada mais o segundo ensinamento que eu tiro nessa passagem aqui a respeito da integridade é que quando nós entregamos o nosso verdadeiro ser ao senhor isso é integridade com Deus quando nós entregamos a nossa vida sem máscaras sem esconderijos entregamos parcialmente a nossa vida ao senhor não é isso que ele quer agora quando nós chegamos ao ponto em que Pedro chegou aí sim a integridade é isso que o senhor deseja porque a palavra diz no salmo 139 diz senhor tu me sondas e me conhece tu sabes o meu assentar o meu levantar ainda a palavra não me chegou a boca e o senhor já conhece ou seja não tem como esconder nada do nosso senhor jesus e esse chegou o tempo do pedro esse momento foi o tempo do pedro o tempo dele abaixar a cabeça e dizer senhor tu sabes de todas as coisas tu sabes que o que eu tenho para te oferecer é um amor de amigo não adianta mais me esconder as vezes eu fico imaginando o rosto de jesus talvez se fosse eu no lugar de jesus eu olharia para pedro e falar pedro vai embora vai abandona vai você não tem mais chance não só que eu acho que jesus deve ter olhado para pedro tipo dado uma risadinha né tá bom apacenta as minhas ovelhas é isso que eu queria pedro eu não queria saber o teu amor por mim eu queria que você soubesse o teu amor por mim a partir desse momento existe um novo pedro a partir desse momento existe uma nova pessoa a partir desse momento pedro se torna um novo homem aquele homem que foi capaz de fugir do senhor nunca mais fugiria dos caminhos do senhor a partir desse momento pedro é um homem íntegro a partir desse momento pedro é um homem verdadeiro a partir desse momento pedro não tem mais nada a esconder esses dois ensinamentos meus irmãos eu tiro dessa passagem João capítulo 21 o primeiro se queremos viver um caminho de integridade com Deus nós não podemos voltar atrás nos momentos de dificuldade e frustrações o segundo ensinamento se você quiser trilhar um caminho de integridade com o senhor seja verdadeiro com Deus seja íntegro com Deus arranque as máscaras entregue a sua vida da forma com que você está hoje não espere melhorar melhorar para se chegar a Deus não espere melhorar para se entregar ao senhor entregue a sua vida como você está hoje diga senhor no meu serviço eu tenho dificuldades de pregar a sua palavra senhor na minha escola eu tenho vergonha de falar do senhor o senhor já sabe disso senhor às vezes eu vivo uma vida aqui vivo outra lá fora senhor eu não quero mais isso se entregue da forma com que você está hoje é isso que o senhor deseja e com toda certeza ele vai olhar para você e vai dizer tudo bem vamos e nesse caminho eu vou trabalhando a sua vida igual eu trabalhei com Pedro porque esse mesmo Pedro ele não foi capaz de entregar a sua vida ao senhor Jesus mas a tradição cristã diz que anos depois décadas depois esse mesmo Pedro se tornou o pilar da igreja e ele foi morto pelos romanos eles pegaram Pedro e o crucificaram de cabeça para baixo integridade com Deus meus irmãos se entregue como você está hoje agora em nome de Jesus amém senhor em nome de Jesus obrigado pai por essa mensagem obrigado Deus porque a tua palavra é verdadeira viva e eficaz e atual e em nome de Jesus Cristo Deus eu clamo para que todos os irmãos que estão aqui oh Deus vivam uma vida íntegra oh Deus contigo pai uma vida íntegra com o senhor que é verdadeiro é justo é fiel em nome de Jesus Cristo oh Deus eu clamo para que o senhor abençoe todos os irmãos que vieram aqui oh Deus e que todos oh Deus tomem a sua palavra oh Deus como guia para suas vidas e que em nome de Jesus Cristo pai nessa noite haja entregar de corações oh Deus aqui que em nome de Jesus Cristo oh Deus possamos nos entregar a ti como estamos hoje agora em nome de Jesus Cristo pai abençoe toda a tua igreja Deus que possamos viver oh Deus uma verdadeira vida contigo oh Deus uma vida que testemunha do Senhor uma vida que fala do Senhor uma vida que viva aquilo que o Senhor deseja pai em nome de Jesus Cristo não importa se é aqui Deus aqui dentro não importa se é no serviço em casa no nosso quarteirão Deus mas que possamos viver uma vida reta contigo pai em nome de Jesus Cristo em nossos corações em nossos relacionamentos oh Deus oh Deus na vocação oh Deus que o Senhor nos chamou e aquilo que desempenhamos oh Deus o nosso dia a dia e possamos viver uma vida íntegra contigo pai em nome de Jesus Cristo abençoe toda a tua igreja Deus para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome amém amém que o Senhor te abençoe meu irmão e minha irmã fiquem agora novamente com o coral que irá entoar mais três louvores com os irmãos o final aconteceu o céu e o céu se abriu o sol encheu o ar o céu glória 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 nas alturas glória ao Senhor toda a terra do glória 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 nas alturas glória ao Senhor Cristo nasceu para ser nosso reino Senhor salva a dor o que nada aconteceu Jesus nasceu reino reino o nosso salvador Jesus reino eterno glória na terra e céu e se viva a dor glória 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 Para o mar do Para o mar Para o mar Senhor, eu me lembro mais do meu Nada me faltará E dá-me paz e ventos para o sol E as minhas águas de ruínas Refige a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Linda que anda assim Pelo vale da sombra da morte Não temeria mal ao mundo Não temeria mal ao mundo Tu estás comigo Tua vara e teu cajado me consola Não temeria mal ao mundo Não temeria mal ao mundo Tu preparas uma mesa Na presença de viventos meus Puxes minha cabeça Não temeria mal ao mundo Não temeria mal ao mundo Não temeria mal ao mundo E dá-me paz e perdi espaço E as minhas águas tranquilas Certamente que a bondade E a misericórdia Me seguirão todos os dias E a misericórdia E a misericórdia Na casa do Senhor Por nome de Deus Aleluia 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É... A CIDADE NO BRASIL 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 E eles estarão então Nesses dias reunidos E estarão relembrando A trajetória desse conjunto Que foi muito marcante Para a nossa região Então todos os irmãos aí Daquela época Vamos estar lá Os jovens também São convidados Para a gente fazer um culto Bem bonito Lá no dia 21 Tá bom? Pode contar A gente vai estar lá com vocês E conta com o presbitério Para divulgação Tá jóia? É só passar Divulgação certinho Folder Tudo certinho A gente divulga isso Corretamente Em todas as igrejas A gente vai lotar Aquela segundinha lá Né? Chama o pastor César Augusto Ele vai fazer Essa oração final Meus irmãos O pastor César Augusto Vai orar Vai trazer a bênção Logo após a bênção O coral também Cantará a bênção Então permaneçam Sentados Enquanto o coral Canta E aguardem Que o coral Vai se retirar Assim como eles Entraram Eles também Vão se retirar Então eu peço Para que vocês Aguardem sentados Ah, eu estava me esquecendo Da coisa mais importante Mais importante A dona Abigail Quando ela chegou aqui Ela falou assim Pastor 63 anos atrás Completou a semana passada Eu estava me casando Eu estava me casando Aqui nessa igreja Olha só Aí agora a pouco Ela me perguntou Assim Pastor Cadê o boletim Da igreja Eu falei Nós não fazemos Não temos o hábito De fazer boletim Ela falou assim Eu quero levar Alguma coisa Da igreja A senhora vai levar O meu abraço Eu vou aí Dar um abraço Na senhora Na Abigail Ela me contava Algumas histórias E aí depois Outros irmãos daqui Também foram contando Outras histórias De que o pai dela Foi exilador Aqui na igreja Que teve um pé de embu Muito tempo aqui Né Eu já soube Desse pé de embu Que tinha aqui Que foi o seu pai Que havia plantado Né Então Boas lembranças A senhora trouxe Para muita gente Da que Deus abençoe A sua vida Ricamente É uma alegria Recebê-la aqui Vamos ficar em pé Sim Não importa essa árvore Porque Essa árvore Não vai esquecer Porque O Azir foi um Uma pessoa que Visitou muito A nossa igreja Também mesmo Né Então Estou lembrando Que ele falava Para mim Quando encontrava Em Rio Preto Não corta aquela árvore Aquela árvore Foi onde eu comecei A namorar Estou lembrando Essa boa Então Dessa árvore Né Já já Andeu 63 anos Dessa árvore Meus irmãos Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez eu lembro Mais uma vez eu lembro Pastor Guto Vai orar Ele vai trazer a bênção Logo após a bênção Vocês podem se sentar O coral se apresenta Também abençoando a igreja E é que permanecemos sentados Até que o coral Sabe Tá bem Deus abençoe Cada um de vocês Mais uma vez Meus irmãos Eu agradeço a oportunidade Agradeço o acolhimento Eu A minha família Está ali ao fundo Tá sentada Minha esposa Dani Meus dois filhos Isaac e Giovanna Minha mãe Fomos muito bem acolhidos Obrigado pelo lanche Obrigado porque Isso é família Isso é igreja Somos uma família Somos um só corpo Vivemos para a honra e glória Do Senhor Jesus Senhor em nome de Jesus Obrigado Senhor Por este momento De comunhão e adoração Obrigado Deus Porque o Senhor Está presente aqui A tua palavra Em Mateus 28 20 Que diz que o Senhor Está conosco Todos os dias É real O Senhor esteve Nos tempos Antigos O Senhor fundou Essa igreja Está neste momento O Senhor está Em nossos corações Obrigado Deus Porque isso é real Isso é verdadeiro Deus E nós podemos sentir Eu clamo Para que o Senhor Abençoe Todos os irmãos Que aqui entraram Eu clamo No nome de Jesus Para que a tua palavra Esteja em seus corações Eu clamo Para que as nossas vidas Sejam para a honra E glória Do teu santo E bendito nome Abençoe a Deus A todos os irmãos Aqui durante esta semana Estejam com eles E que todos busquem Colocar em prática A Deus As tuas palavras No nome de Jesus Meu Pai É que eu oro a ti Meu Deus poderoso Amém Amém E que a graça maravilhosa Do nosso Senhor Jesus Cristo O poder de Deus O nosso Pai Todo poderoso As consolações Do Espírito Santo de Deus Esteja sobre a sua vida Lhe dê a direção E lhe mostre o caminho a seguir Em nome de Jesus Tenha uma noite abençoada Uma semana abençoada Em nome de Jesus Amém 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 Ouvirmos Sua voz brilhar a luz de Deus hoje sobre nós. Ouvirmos Sua voz brilhar a luz de Deus. Ouvirmos Sua voz brilhar a luz de Deus hoje sobre nós. Ouvirmos Sua voz brilhar a luz de Deus hoje sobre nós. Ouvirmos Sua voz brilhar a luz de Deus hoje sobre nós. Ouvirmos Sua voz brilhar a luz de Deus hoje sobre nós. Ouvirmos Sua voz brilhar a luz de Deus. Ouvirmos Sua voz brilhar a luz de Deus hoje sobre nós. Ouvirmos Sua voz brilhar a luz de Deus hoje sobre nós. Ouvirmos Sua voz brilhar a luz de Deus. Ouvirmos Sua voz brilhar a luz de Deus.